Eu vou te ensinar um macete do exame físico, na inspeção, com base da biomecânica. Ele envolve esses planos de movimento aqui do corpo. Existem três planos principais. O sagital, aquele que corta o corpo dessa maneira, em dois lados. O coronal e o transversal. Mas o que isso aí tem a ver com a biomecânica? Bem, existem movimentos de articulações que acontecem nesses planos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Articulações que fazem flexo-extensão, por exemplo, como aqui é o caso do joelho, elas se movimentam nesse plano aqui. Então, o joelho vai se movimentar dentro daquela região rosa ali. Isso aí vai pra frente, vai pra trás. Qual é que é o macete dentro disso aí? O macete na inspeção é que a gente observa melhor articulações que fazem movimento no plano sagital de uma maneira, olhando de uma forma perpendicular. Isso aí a 90 graus. Na verdade, qualquer um daqueles planos, a gente vai avaliar melhor a articulação que se movimenta nele a 90 graus. Nesse caso, vou dar um exemplo. A gente vai ter que olhar o paciente de lado, se a gente quiser avaliar melhor a flexo-extensão. Então, a gente vai ter essa visão aqui, dessas duas articulações. De lado, a gente tem uma noção melhor. Então, indo avaliar a marcha do paciente, se a gente quer ter uma noção de flexo-extensão, ou qualquer movimento que esteja nesse plano ali, a gente tem que olhar de lado pra conseguir avaliar direito. Aí a gente vai ter essa visão aqui real dos ângulos, por exemplo, e como é que aquela articulação está se movimentando dentro daquele plano de movimento. No caso do joelho, o principal plano é o sagital. Então, pra te avaliar melhor a flexo-extensão, olha de lado. Um outro exemplo prático, pra te avaliar agora articulações que se movem no plano frontal. Um exemplo é a abdução e a adução. Como a gente pode ver, elas vão se movimentar dentro dessa linha azul aqui da imagem. Então, a gente vai abduzir, aduzir. Como é que se avalia isso aí melhor? Nesse caso, 90 graus também. Então, 90 graus, aí isso a gente vai estar olhando de frente a pessoa, se a gente quer avaliar a adução, a abdução, pra ter uma noção desses movimentos. Indo pra marcha, se a gente quer avaliar variações no desvio dentro do plano frontal, coronal, a gente vai avaliar de frente ou de trás também. Então, nesse caso aqui, pra avaliar alteração, por exemplo, da marcha, sinal de Trellenburg aqui, isso é a pelve caindo aqui de um lado, por causa da musculatura glútea, abdutora fraca aqui, a gente tem que olhar de frente ou de trás, utilizando essa regra aqui. Então, é o seguinte, a gente tem que imaginar o que a gente está procurando e observar o paciente em determinado ângulo pra gente extrair o maior número de informações dentro do que a gente quer avaliar. O corpo, ele possui diversos tipos de articulações com diversos eixos de movimento. Aqui vocês estão vendo uma setinha, aqui vocês veem duas setinhas e aqui vocês veem três setinhas aqui do quadril. Vocês já devem ter escutado o termo uniaxial, biaxial, triaxial. Então, dentro daqueles principais planos de movimento que eu expliquei ali pra vocês, as articulações se movimentam e elas são ditas triaxiais, como é o caso do quadril aqui, ou o caso do ombro também, quando elas se movimentam naqueles três planos ali. Já o joelho, como eu demonstrei, no exemplo não está aqui explicado, ele é biaxial. Então, ele se movimenta em dois daqueles planos, mas principalmente um deles, que é o sagital, a flexo-extensão. Então, qual é a moral? Pra gente avaliar bem uma articulação triaxial, por exemplo, como a do quadril, na hora da marcha, o ideal é que se avaliasse, além dessa avaliação aqui lateral, por exemplo, pra gente avaliar o plano sagital com maior precisão, que a gente avaliasse o plano frontal também, porque aí a gente vai ter mais informações de movimentos nesse plano, como a abdução, a adução, ou esse tipo de alteração aqui. Ah, mas não vai avaliar o terceiro plano do quadril? Bom, se a gente fosse avaliar esse plano transversal aqui, seria melhor ainda. Só que pra gente avaliar ele de uma maneira com mais detalhes, a gente teria que fazer em 90 graus, né? Então, em 90 graus, a gente teria que estar olhando esse plano de cima ou de baixo, né? É mais difícil de avaliar o paciente dessa maneira, só se faz isso em exames biomecânicos mais aprofundados. Então, pro exame de marcha básico, por exemplo, você vai usar agora em todos os seus pacientes pra ter uma melhor avaliação depois desse vídeo, que é avaliação de lado, pra você entender a flexo-extensão melhor, e também avaliar ele caminhando de costas e de frente. Sim, você vai ter o maior número de detalhamento. E a gente descobre isso apenas conhecendo a biomecânica, ligando esses planos e conhecendo cada articulação e como que ela se move. Então, a gente vai poder fazer um exame melhor conhecendo isso. Se esse conteúdo foi útil aqui, envia pra eu, marca um amigo aqui embaixo, que não pode perder isso também. Segue aqui a página pra mais conteúdos como esse e deixe o teu like. Um abraço.